Reforço muito importante para o combate ao tráfico de drogas no aeroporto internacional de Viracorpos. É um laboratório de química capaz de identificar com precisão substâncias suspeitas. Além disso, ele vai agilizar o trabalho da Polícia Federal nos processos de apreensão de drogas no aeroporto. Esse aparelho aí é o cromatógrafo. Ele é capaz de reconhecer inúmeras drogas, como entorpecentes ou anabolizantes. Ele também consegue identificar substâncias que mal chegaram no Brasil e que os policiais federais ainda nem conhecem. A amostra já estando preparada para ser lida por esse equipamento, ela é injetada no cromatógrafo e aí, ao final, ele consegue identificar, ele gera um gráfico desta substância e compara com uma biblioteca de substâncias conhecidas, com a biblioteca de gráficos dessas substâncias que está na memória do equipamento. E a partir daí a gente tem um resultado concluso do que se trata aquela substância. Esse cromatógrafo está no aeroporto internacional de Viracopos e vai ser usado no novo núcleo técnico científico da Polícia Federal. O centro de análise também conta com outros dois laboratórios de perícia de drogas. Esse balcão serve para separar a substância do material e identificar o elemento, como no caso dessa apreensão, em que a cocaína estava escondida no fundo de uma mala de viagem. Nós temos uma sala de amostragem de drogas, onde a droga nos é apresentada da forma como foi apreendida. Ela chega então embalada, muitas vezes ela vem encrustada em algum equipamento, então naquela sala nós executamos todo esse trabalho de separar a droga dos demais materiais que a acompanham. Esse outro laboratório abriga ácidos e prepara as substâncias para análise. Ela tem que estar corretamente preparada para que o equipamento possa, de fato, dissolvê-la ali dentro e fazer a leitura, identificar quais são os elementos que fazem a composição daquela substância. Então, muitas vezes nós temos que diluí-la em algum ácido, muitas vezes transformar de ácido para base e vice-versa. Às vezes do estado líquido para o estado sólido, todo esse trabalho é feito na sala de vias úmidas. Hoje, dependendo da substância, o material precisa ser encaminhado para São Paulo ou Brasília e até voltar demora em média 30 dias. Depois que o núcleo for inaugurado, essa análise vai ser feita aqui no laboratório da Polícia Federal de Campinas e o resultado pode sair no mesmo dia. Nós estamos centralizando agora, após a finalização dessa fase de testes, toda a produção de exames químicos forenses será realizada aqui no aeroporto de Viracopos, nesse novo laboratório. O núcleo técnico-científico também vai poder analisar documentos suspeitos por meio desse equipamento que funciona como se fosse um scanner. Nós temos ali um equipamento que utiliza luzes e lentes especiais para que a gente possa inserir qualquer documento ali. Vamos pegar o exemplo mais prático, já que estamos falando de aeroporto, que é um passaporte. E através dessas luzes e das lentes que permitem uma boa ampliação, a gente consegue identificar naquele documento a presença ou não dos elementos de segurança necessários àquele documento, que vão nos dar a garantia de poder afirmar se ele é falso ou é verdadeiro. O recurso financeiro para a criação do laboratório de química forense no aeroporto de Viracopos, em Campinas, é de mais de 800 mil reais. E veio do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, com sede na cidade. É um único laboratório do tipo, com essa estrutura que está sendo construído e finalizado. E igual a este laboratório com a estrutura para que se possa fazer exames iguais, só haveria em Guarulhos. O trabalho do laboratório forense vai permitir mais agilidade nas investigações e nos inquéritos da Polícia Federal. A gente poderá dar uma resposta mais rápida a esse tipo de situação aqui no aeroporto. O núcleo técnico ainda está recebendo os últimos equipamentos. Mas a tendência é de que o número de exames, que no ano passado foi de 280, aumente consideravelmente. Em razão do isolamento social, nós tivemos que suspender as atividades finais, mas a construção já está pronta. Nós já estamos na fase de instalação de equipamentos e até em fase de testes de algumas situações reais. Então, acreditamos que tão logo o isolamento termine, nós possamos terminar e inaugurar o laboratório, atingindo sua capacidade máxima de processamento de exames periciais.